E agora você lhe vira, e agora você lhe vira Que nasceu o corpo seu, que nasceu o corpo seu E agora você lhe vira, e agora você lhe vira E as neiras a vou descer, e as neiras a vou descer Se queres por isso para fora, aí acorda-te para vender A pelejante que eu estou roendo, a pelejante que eu estou roendo E o cadê que não é feia, e o cadê que não é feia Com essa altura de crise, com essa altura de crise Qualquer coisa que mereia, qualquer coisa que mereia Pelo jeito que eu estou roendo, pelo jeito que eu estou roendo Vai se chegando ao Natal, vai se chegando ao Natal Se não é tu como a manha, como essa não é igual Se não é tu como a manha, como essa não é igual Ai, altura está fora de prazo, altura está fora de prazo Já é outro material, já é outro material Eu fiz a cabra de lupos, eu fiz a cabra de lupos Mas ainda assim no estreito, mas ainda assim no estreito Apesar de ser valinha, apesar de ser valinha Vosso trabalho perfeito, vosso trabalho perfeito Vosso trabalho perfeito Vosso trabalho perfeito Leonardo pulha a mesa Leonardo pulha a mesa Vosso é lento, corta a coisa E dá-lhe de sobremesa Vosso é lento, corta a coisa E dá-lhe de sobremesa Aposto que amanhã A caixa já não aguenta Será que você tem que ir na minha coisa? Ah, se dá-lhe de aço-sane Se dá-lhe de aço-sane Diretamente de Inglaterra Diretamente de Inglaterra E eu quero é brincar Com ninguém e faço guerra E eu quero é brincar Com ninguém e faço guerra Mas olha como a minha pumba Não existe a tua terra Olha lá como a minha pumba Não existe a tua terra Tenho banho de orelhas Tenho banho de orelhas Mas o chapéu é a minha croa Mas o chapéu é a minha croa Eu gosto do Inglaterra Eu gosto do Inglaterra E o paiaco tem a boa E o paiaco tem a boa Minha terra é a mazaira Minha terra é a mazaira Esta ilha encantada Esta ilha encantada Esta ilha encantada Da terra de onde venho Isso fica congelada Da terra de onde venho Isso fica congelada Ai qualquer de vocês as duas Qualquer de vocês as duas Olha lá são minhas amigas Olha lá são minhas amigas A gente viemos cantar Não viemos fazer brigas Querem dizer o porquê E o carinho quando fama Não é preciso discutir Tenho um pote para cada ama Não é preciso discutir Tenho um pote para cada ama Para casa, o direito ou a esquerda E eu A senhora é a minha amiga A senhora é a minha amiga É o carinho quando foi Jovema Música 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 Onde nada é mentiroso, onde nada é mentiroso, que caiu o tomate sul. Pelo jeito muito bonito, pelo jeito muito bonito, ai tu já estás assanhado, ai tu já estás assanhado. Aquilo que tu estás aí, o morde dos reformados, aquilo que tu estás aí, o morde dos reformados. Ai, a branca e o morde dos reformados, ai tu já estás assanhado, ai tu já estás assanhado. E o balão arrasta-se, e o balão arrasta-se. Aí só tem um esporte, e só tem um esporte. Onde fica na tua casa, onde fica na tua casa. Onde fica na tua casa, onde fica na tua casa. Onde fica na tua casa, onde fica na tua casa. Onde fica na tua casa, onde fica na tua casa. Ela não diz a verdade, ela não diz a Fernanda. Ela diz a Fernanda. Ela diz a Fernanda. A idade de caldura tem, a idade de caldura tem, tem a idade de minha avó, tem a idade de minha avó. A idade de caldura tem, a idade de caldura tem, tem 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 a idade de São as noites do mercado Que é o Natal da Madeira São as noites do mercado Que é o Natal da Madeira É por cima, é por cima, é por cima, é por cima É por cima, é por cima, é por cima, é por cima Ai, eu não sei se me engano Ai, eu não sei se me engano Mas já estás atrapalhado Mas já estás atrapalhado Cantar, vai, mas não me alegras Cantar, vai, mas não alegras Porque isso está afundrado Porque isso está afundrado Vou acabar no balinho Vou acabar no balinho Mas se eu gosto dela Mas se eu já gosto dela Se não trouxesse minha namorada Se não trouxesse minha namorada Vão vasum lá rabada ela Vão vasum lá rabada ela Foi a serra buscar lenha, foi a serra buscar lenha, não a chefe não as espas, não a chefe não as espas. Para todos são voados, para todos são voados, e também é só o acerto, e também é só o acerto. O céu já fico confiante, o céu já fico confiante, é que tu gostas de mim, é que tu gostas de mim. Um prazer vir à madeira, cantar com alguém assim, um prazer vir à madeira, cantar com alguém assim. Cidélia, cantas bem, Cidélia, cantas bem, cantamos devagarinho, cantamos devagarinho. Já lá vai há algum tempo, que se canta e o balenho, já lá vai há algum tempo, se canta e o balenho. Mas o cara é melhor da quem, e vou te dar um beijinho. E vou te dar um beijinho, tu não fica cheio muita, pra te dar um podaçanha. Tu não fica cheio muita, pra te dar um podaçanha. Não fica cheio muita, pra te dar um beijinho, tu não fica cheio muita, eu já não beijinho pra nada. E vou te dar um beijinho, tu não fica cheio muita, eu já não beijinho pra nada. E vou te dar um beijinho, tu não fica cheio muita, eu já não beijinho pra nada. E vou te dar um beijinho, tu não fica cheio muita, eu já não beijinho pra nada. Legenda Adriana Zanotto